Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Antes de ir para a receitinha, eu gostaria de pedir que vocês venham no canal, deixem o seu joinha, se inscrevam e ative o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Todas as receitinhas que eu postar. Desde já eu agradeço. Vamos para a receitinha? Hoje eu vou fazer um biscoito de amendoim. Aqui eu tenho uma xícara de amendoim, essa xícara aqui é de 200 gramas, tá? Aliás, 200 gramas não, gente, desculpa, 200 ml triturado, meia xícara de açúcar, vou usar duas colheres de amido de milho, aproximadamente duas a três colheres de margarina, uma colher de fermento em pó e duas xícaras de farinha de trigo e amendoim, gente, assim, ó, sem triturar para decorar. Duas xícaras, tá? Duas xícaras, gente, ó, de farinha de trigo. Essa xícara minha aqui é de 140 ml, viu? Aliás, 240, gente, desculpa de novo, viu? Duas xícaras. Aqui eu vou colocar o açúcar. Se quiser, vocês podem estar colocando mais, viu? Ó, vou colocar duas colheres de amido de milho. Vou misturar bem assim, ó, tá? Mistura bem antes que vocês colocarem a margarina. Agora vamos colocar a margarina. Ó, a colher é bem cheia, viu? Mão limpa, viu, gente? Bem higienizada, que aqui a gente vai ter que colocar as mãos. Já vamos colocar o amido de milho. Eu vou assar ele no forno 180 graus. Não precisa de untar a forma, não, viu? Eu acho que vai precisar de mais uma só, viu? Bem cheia. Acho que vai ser o suficiente. Ó, gente, agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó. Se você é cheia demais, não, ó. Ó. Ó, gente, até desgrudar da mão, tá? Vocês amassam bem até desgrudar. E deixa, gente, deixa uns pedacinhos inteiros, ó. Olha, eu deixei alguns grãozinhos, ó, tá? Estritura e deixa alguns grãozinhos. Fica muito bom. Ó, tá desgrudando a bacia, tá vendo? Agora vamos fazer os bolinhos. Isso aqui, gente, é uma terapia, ó. Vai dar uma amassadinha assim, ó. Bom? Eu vou fazer as bolinhas. Quando todas estiverem prontas, eu já volto. Até já. Ó, gente, vocês podem também estar fazendo assim, ó. Fica muito bonitinho também. Ó. Tá vendo? Tá? Vou fazer outro aqui. Aí eu vou levar, gente, ao forno. Não fica muito tempo, não. Dourou, vocês já podem tirar, tá? Ó. Ajeita bonitinho assim. Tá bom? Quando estiver pronta, eu volto. Até já. Agora, gente, vocês vão colocando o amidoinho assim por cima, ó. Pra poder colocar no forno. Eu esqueci, tive que voltar, ó. Tá bom? Até já. Olha, gente, voltamos. Ele ficou 15 minutos, tá? 180 graus. Ó, ficou douradinho, ó. Tá bom? Agora, gente, eu vou dar pra minha irmã provar que eu tô com o dente meio doendo. Vamos ver o que que ela acha. O que que você achou? Hummm. Tá uma delícia. Tá bom, né? Faço. Uma delícia, viu? Vocês não vão se arrepender. Que bom, gente. E desde já eu agradeço a todos. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se sintam todos abraçados, gente. Se cuide, tá? Um forte abraço. Tchau, gente.